Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao Descomplica a Tecnologia. Meu nome é Eduardo, hoje eu vou ensinar vocês a conectar o controle de Playstation 5 no seu PC e de brinde, ativar as funções do L2R2, o DualSense dele em qualquer jogo, não só jogos específicos que são da Sony, beleza? Bora lá? Então, primeira coisa pessoal, vou ensinar vocês a primeiro conectar o controle via Bluetooth, tá? No seu computador, ou no seu notebook no caso. Primeiramente, você tem que ativar o Bluetooth lá no seu computador, tá? Então você vem aqui, você pode, deixa eu só fechar aqui, vamos lá, Bluetooth, vai aparecer as configurações ali, dá um Enter, e você vem aqui nessa abinha aqui e ativa, certo? Primeiramente, eu só vou desativar aqui pra mostrar pra vocês como é que vocês ligam essa função pra ele pesquisar o seu controle no computador, tá? Você segura o botão do PS e o botão Char, segura os dois aqui, ó. Aí ele vai começar a piscar. Prontinho, ficou piscando dessa forma aqui, vocês podem ligar o Bluetooth, ativar o Bluetooth, né? E adicionar Bluetooth em outros dispositivos. Vou pesquisar ele aqui. Tá procurando, ó, encontrou. Conectando. Maravilha, ó, ficou estático. Quando ele ficar assim, significa que o seu controle está conectado, beleza? Então, ele tá me avisando ali. Perfeito. Então, esse é o primeiro passo de tudo, é conectar o seu controle via Bluetooth no seu computador pra você conectar ele dessa forma via Bluetooth. É isso que faz, beleza? A segunda coisa é muito simples. Você pega um cabo tipo C, como eu já tô conectado ali, você simplesmente pluga e pronto. Já pode sair jogando. Lembrando, galera, alguns jogos oficiais, né? Por exemplo, que é da Sony, que teve compatibilidade pra Switching. Pra ativar a função do DualSense, né, dos gatilhos, você só pode jogar com cabo, né? O que eu achei meio estranho, mas tudo bem. Um exemplo aqui, básico aqui, é o Cold War. Tudo bem que esse jogo tem pra outras plataformas também, mas ele, você pode ativar as funções do DualSense diretamente no seu jogo, sem precisar de aplicativo nenhum. Você só coloca lá e joga, feliz da vida. Porém, só com cabo. A função que eu vou ensinar pra vocês agora é, sem o cabo, em qualquer jogo, você vai conseguir ativar as funções do DualSense, beleza? Então, bora lá, pessoal. Vou deixar aqui pra vocês o link da descrição, esse programinha que eu uso, tá bom? Eu tenho esse programa instalado no meu computador. Uso ele normalmente, até então, nunca me deu problema. Lembrando, não nos responsabilizamos se caso de algum problema no seu PC por causa do programa, tá? Use por sua conta e risco. Eu uso, eu assumo meus riscos, beleza? Baixando ele, você vai baixar essa pastinha aqui, ó. Ele vai vir já zipado, tá bom? Esse CT... Ele tem um nome meio esquisito. T-C-T-R-I-U-L-U. Eu chamo ele de DirectX Input. Você simplesmente pode extrair ele numa pasta específica. Eu extrai ele aqui já, tá? Ele vai vir com todos esses arquivos aqui. Você instalando ele, você simplesmente pode ativar um update aqui também. Eu acho que eu já dei um update hoje, se não me engano. Eu sempre procuro manter atualizado os meus aplicativos, né? E você vai usar esse programinha aqui, ó. Esse daqui, tá bom? Se vocês quiserem explorar os outros, eu não sei pro que faz, mas eu particularmente uso esse daqui. Tá ok? Ele vai pedir autorização. Eu ativo, sem problema nenhum. Ele vai conectar aqui. Ali embaixo, ó. Você viu que ele abriu aqui. Ele vai conectar. É como se ele estivesse reconectando o controle. É bem interessante. Vai abrir aqui. Prontinho. Ali ele identificou que é o DualSense, certo? Beleza? E vocês vão aqui em controle. Control, né? No caso. Vocês têm que ver todo o mapeamento aqui. Ele é bem sensível aqui, ó. Se eu apertar aqui os botões, ó. Tá vendo? Ele vai identificar. Tá? E vocês têm que vir aqui embaixo, nessa parte aqui, ó. Trigger Rumber Stranger. Acho que é força, né? No caso. Vocês podem fazer um teste, tá? Não sei se ele dá pra escutar. E aqui, o mais forte. E agora a parte legal. Aqui eu vou deixar, por exemplo, 100%, ó. 100% de left to right, né? De esquerda e de direita. Eu vou... Ó, tá vendo? Agora eu vou apertar, ó. Olha só que interessante. Agora o teste mais forte. Eu quase não consigo apertar o controle. Geralmente eu deixo aqui em 10%, ambos. Tá ok? Já tá bom demais. Pra mim já tá tranquilo. Detalhe, tá sem o cabo, viu galera? Não tá com o cabo conectado. Olha só que interessante. Você coloca aqui, ó. Teste, ó. Ó. Então ele já deu uma resposta ali. Você já sabe que você já tá com os triggers ativados. Você pode trocar a cor aqui também. Colocar outras cores. Tá vendo? Vou mudar aqui pra verde. Sei lá. Eu vou deixar essa cor aqui mesmo, tá? Vou minimizar ele. E vou abrir o jogo pra mostrar pra vocês como é que ele funciona, como é que ele se comporta nos jogos. Eu gosto muito de jogar o Forza. Com essa função ativa, tá? Claramente eu não consigo jogar, por exemplo, ah, jogar um jogo mais competitivo e tudo mais. Eu gosto de ter a total liberdade nos meus controles, né? Eu não gosto de nada me travando. Mas quando é um jogo, assim, offline, né? Tipo, não é um multiplayer mais pesado, né? É competitivo e tudo mais. Você pode jogar ele, né? Com o desativado. Mas nesse caso aqui, eu deixo ativado porque fica muito bacana, tá? É muito gostoso você jogar ele com essas funções. É bem interessante. Vou deixar ele carregando aqui. E a gente já continua. Pessoal, então vamos lá. Tô aqui com o Forza aberto, tá bom? Tá certinho aqui, ó. Mexendo aqui a câmera pra vocês, tá ok? E vou mostrar pra vocês como é que funciona. Aqui, tá vendo que ele já tá respondendo ao normal, ó. Que a gente conectou o controle, tudo bonitinho, tá? Só que eu tô achando que tá um pouco baixo esse feedback, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Vou deixar ele mais forte. Você dá um Alt Tab aqui, né? Vou colocar aqui. Ali na Steam mesmo. Você aperta a tecla Windows só pra aparecer aqui. Eu vou dar dois cliques com o botão esquerdo no DirectX Input aqui no cantinho da tela, tá ok? Beleza. E lembra quando a gente viu aqui a sensibilidade? Eu vou aumentar. Eu vou colocar em 30. Pra ser um pouco mais... Deixar um pouco mais forte isso aqui. Vou minimizar ele. Mas antes eu sempre faço um teste, né? Agora sim. Minimizo. E vou voltar aqui pro Ford. Vou sair aqui do mapa. Vamos ver se funciona. Tem que dar com o carrinho na tela. Foi mal, Brian. Olha só. Vou colocar aqui pra vocês ele. Ó. Eu tô andando na terra, tá? Ele tá puxando os LR. Interessante. Essa aqui. Ó. É muito bacana essa função do DualSense, né? Deixa eu trocar aqui o carro pra ver se eu consigo pegar um carrinho com o tranco um pouco mais... Um pouco mais pesado. Ahn... Não sei. Deixa eu ver aqui. Eu tinha um, só por Deus. Vamos aqui desse barro pra ver. E detalhe, galera. Essas funções da sensibilidade do Zé e o R, no caso, vão funcionar em todos os jogos. Tá ok. Tá jogando um jogo, ah, sei lá, de tiro e tudo mais, ele vai ficar dando uns retrancos. Lembrando. Não vai ser que, por exemplo, que você vai segurar um pouquinho a mira e vai apertar e ele vai... Não. Ele simplesmente vai responder conforme você tá jogando. Ok. Não é, tipo, perfeito no caso. Mas... Tá na pogaça, né? Ó. Ó. Passa nada, né? Daí aqui. É diferente mesmo. Esqueci que não dá pra calar do xixi Ele segura mesmo, galera Bem bacana, bem interessante Então, pessoal, é isso Não tem muito segredo pra você conectar via bluetooth Só você ir lá no seu bluetooth Conectar o seu controle bonitinho da maneira que eu ensinei Ou diretamente com o cabo e pronto Só ser feliz, abrir a sua Steam E também tem um bônus, né Que é você usar o aplicativozinho Lembrando que, tipo, é bem leve É bem tranquilo de usar ele, tá Caso você não queira mais usar e tudo mais Simplesmente você só pegar e desinstalar ele Detalhe, ele vai ficar aberto Aqui no cantinho da tela, ok Pra você fechar, você vem aqui, aperta o botão direito Exite Exite a application, né Pra sair do aplicativo E pronto Foi desconectado Né, bonitinho Caso você esteja conectado Vou ligar aqui de novo Vou ligar o meu controle do play 5 com o bluetooth ligado Ele vai conectar sozinho Conectou Certo? Beleza Tô com ele ligado Obviamente esse é o aplicativo Vamos supor Esquece o aplicativo por enquanto Ele tá ligado aqui Ah, não quero mais jogar Cansei Simplesmente você vai aqui no seu bluetooth E Desativa E acabou Seu controle vai desligar automaticamente Vai lá, guarda ele Coloca ele pra carregar Lembrando, não coloque na tomada pra carregar Tá ok? Então é isso, pessoal Por favor Não se esqueça de se inscrever no canal Jogar o like Pra fortalecer o nosso vídeo Beleza E seguir nas nossas redes sociais Estamos sempre tentando colocar novos conteúdos pra vocês Beleza Até a próxima, galera Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri